Olá sejam bem-vindos meus queridos sobreviventes. Hoje vou mostrar, como jogar DayZ em modo LAN offline. Primeiramente vocês irão precisar do game original que é comprado na Steam, sem ele não será possível realizar o que vou ensinar ao decorrer do vídeo. Após vocês instalarem o game, vocês irão procurar na biblioteca de vocês pelo DayZ Server. Cliquem para instalar e escolham um local onde ele irá ficar instalado, sugiro que tenha uma boa quantidade de espaço para futuramente se vocês optarem por adicionar mods. Antes de começar vocês precisam estar inscritos em meu canal, e deixar o seu like no vídeo, para que consiga ver meus próximos vídeos. Então no próximo passo, sugiro que você instale um desses editores de código aqui, para ajudar-lhes a editar os arquivos contidos na pasta do DayZ Server. Caso não queira, não tem problema podem usar o bloco de notas mesmo. O link de cada um deles, vou deixar na descrição do vídeo. Após o DayZ Server instalado, vá até o local onde você instalou, e cole este arquivo que irei deixar na descrição do vídeo. Ele irá servir para abrir seu servidor de DayZ de modo offline. Vamos dar um nome para o seu DayZ Server. Clique com o botão direito do mouse e sobre o arquivo ServerDZ. E abra com o editor de código que vocês optaram. Em Hostname vocês irão por o nome que vocês melhor gostarem, basta substituir o nome ExampleName dentro de aspas. Agora para abrir seu servidor offline. Basta clicar duas vezes no arquivo Iniciar Servidor e aguarde ele ser carregado. Depois vocês irão abrir o Launcher oficial do DayZ. Clique em Servidores, depois cliquem em LAN. Logo irá aparecer o seu servidor de DayZ offline rodando. Apenas fazendo isso, você já consegue jogar o DayZ de maneira offline por enquanto sem nenhum mod, assim para você que deseja conhecer melhor o game, poderá jogar sem se preocupar com outros players. E tudo o que você fizer dentro do game ficará salvo. Para fechar o servidor, basta fechar o comando que está rodando na sua área de trabalho, mas lembre-se aguarde 5 minutos para evitar rollback que dentro do game, caso contrário irá perder os últimos 5 minutos de progresso. E se você curtiu este vídeo, se inscreva em meu canal, e deixe seu like aqui neste vídeo, pois no próximo vídeo irei mostrar como instalar mods e também como instalar o painel de ADM. Obrigado a todos e até a próxima!